Opa, eu sou o Fiori, e no vídeo de hoje, a gente vai assistir o filme de Fierce Faron. Pois é, cara. É isso mesmo que vocês estão vendo aqui na tela. Fizeram um filme do terceiro episódio de Fierce Faron, e cara, eu estou de veras curioso. O episódio em questão é o terceiro, o clássico da ex-namorada assassina tentando matar o protagonista. E agora, vamos lá reagir a isso aqui que deve estar muito bom. Beleza, aí está a casa do Fierce Faron, e está de dia, né? Eu lembro que o jogo é bem à noite quando ele chega. Nessa versão, está de dia. Vamos ver o que o Noah vai fazer. Tem a bicicleta ali, e a musiquinha de Fierce Faron, ó. Carlson House, eita, mano, vai dar merda, vai dar muita merda, mano. Entrou na casa, tranquilo. Por enquanto, né? Bom, aqui a gente tem o dono da casa agradecendo o Noah por ter aceitado o trabalho. E aí, o Noah só fala, sem problema, meu prazer, kkkkk. As clássicas facas. Bom, aí o Noah está descansando, né? Que ele tem que cuidar da casa, e aí o cara, o dono da casa, pergunta para ele se ele sabe mexer com o computador, né? E aí entra aquela parte clássica que o Noah vai baixar um antivírus, limpar o PC do dono da casa, não sei direito. Legal, está usando a mesma imagem do jogo. E agora ele vai lançar o antivírus para ver se encontra alguma coisa suspeita, né? Encontrou uma. Não, encontrou sete. Caraca, encontrou muito vírus. Remove, taca tudo fora. Agora ele pode abrir a câmera, que é clássica, e olha só. Né? Óbvio. Eu aqui achando que ia ter a câmera igual do jogo, mas, mano, como é que vai ficar igual do jogo se é um filme, se é uma adaptação em live action, pô? Óbvio que tem que ser uma câmera de live action também. Bom, ele está falando que isso era um vírus, né? Um Trojan. E aí, falou para não baixar conteúdo explícito. Bom, agora deve ser o momento dele estudar, né? Quando ele faz o dever de casa. O que ele tem o dever de casa para fazer? Só uma coisa muito importante aqui. Por que que caralhos esse moleque está fazendo dever de casa no escuro, mano? Cara, como que um ser humano normal enxerga a conta de matemática aqui? Cara, ele está até abaixando para enxergar, olha só. Aqui no momento, o dono da casa pede para ele comprar coisa no mercado. E beleza, a gente já sabe que vai dar merda. Ele vai encontrar os moleques agora, né? Os caras que ficam zoando ele. Vamos ver. Seria essa a namorada do Noah, cara? Pô, eu falo namorada, mas é ex-namorada. Não confunda o ex com o namorado, tá bom? Não é legal. Ah, mas é ela com certeza. Está com flores. Fui na loja para comprar flores. Para quem será essas flores? É, é ela mesmo. Ele chegou e nem viu, mano. Se vocês lembram bem, no jogo acontece a mesma coisa. O Noah chega na lojinha e quando ele está chegando, ela está indo embora. Ela fez compras e ele vai comprar depois. Eles não se encontram, mas é só um easter egg ali do que vai vir depois. Pegue mel, arroz, ketchup, leite e geleia de amora. É legal que ele é caladão, não, Noah? Pô, se fosse eu, eu já teria falado sozinho aí umas mil palavras. Encontrou o arroz. Legal. Turner e Andy? Mano, a sua garota estava aqui e ela acabou de sair. Minha garota? Qual era o seu nome? Cara ou algo? Mano, eu disse que eles não estão mais atingindo. Ah, enfim, cara, o que você gostaria de fazer hoje? Ah, a casa sentindo para o Sky Carson na noite. Você quer dizer o Alex? Ele vai para a escola com a minha irmã. Eu ouvi que os filhos são muito estranhos, especialmente quando os seus pais se espalharam. O que se ele enxerga os meus pocos? Ok, cara. Então, você vai para a escola no domingo, então. Depois, Andy. Até amanhã, Turner. Beleza, ele falou com os amiguinhos lá. Os falsos amigos, né? Os caras muito, muito chatos. Pelo menos os da esquerda. E agora ele vai pagar a conta para voltar para casa. Para a casa do Sr. Carson. As três facas ainda estão aí. Beleza. Talvez a gente já consiga ver alguns sinais da Sidney, né? Não. É Cara, né? Cara. Nossa, o celular tocou. E aí, o carinha perguntando se ele está realmente na casa do Carson para ele pesquisar o nome do Carson no Google. Aparentemente, esse carinha teve um divórcio com a esposa e os fãs estão atacando ele na casa dele. Então, tipo, não abra a porta para ninguém que venha em frente à casa dele. É tipo isso. Obviamente vai ter alguém. Ele vai abrir direto. Não. Não. Não vai abrir direto. Acho que ele trancou. Como assim, cara? O que é que o cara quer? Bom, no jogo eu lembro que está chovendo. E aí o cara da pizza pergunta se pode entrar por causa da chuva. Aqui, claramente, não há chuva nenhuma. E o cara pergunta... Um cara com o negócio na cabeça pergunta se ele pode ficar porque o dia dele foi cansativo. Como assim, cara? Por que ele entraria aqui dentro, pô? Não faz sentido, mano. Você acha que eu posso esperar dentro por um pouco? Está muito longe. O carinha dele, mano. Isso não é na minha casa. Eu entendo. Bom, beleza. Vai embora agora. Vamos ver se agora a Carol aparece para dar medo, porque está parecendo comédia. Com todo respeito aos criadores, é claro. É agora. Agora ele vai comer a pizza e agora vai dar ruim. Aí o Carlson enviou a mensagem atrasada que ele pediu pizza. Muito atrasada, por sinal. Só depois que ele recebeu a pizza. Obrigado. E agora, mano? Obviamente não tem ninguém. Claro que não tem ninguém. Dito e feito, dito e feito. A mesma garota que comprou flores, agora as flores estão em frente à casa do nosso menino. E ela vai voltar para matar ele, cara. Será que ele não suspeita que é ex-namorada? Porque, pô... Colocaram em flores assim... Beleza. Chegou alguém estranho e perguntou como é que ele está. E como é que foi o jantar, né? O que ele comeu. Ei. E aí a luz acabou. Desligaram a luz. E aí o Noah vai ter que ir lá fora no gerador. Para ligar de novo. E, cara, isso não faz nenhum sentido. Por que, caralho, os que um gerador de uma casa fica na parte de fora? Qualquer pessoa, ou serial killer, ou caralho que for, que invadir a casa, vai fazer isso antes. Vai desligar o gerador e depois entrar. Gerador tem que ser no seu quarto de dormir. Que aí você tranca o seu quarto, dorme. E se apagarem a luz, não vão apagar porque ele está ali dentro. E se acontecer alguma coisa, você acende. Nem precisa sair dele. Meio tensa a cena. Não é muito legal isso, né? Não é muito legal. Agora eu confesso que eu senti um pouco de medo, mano. Essa música aí... Ai, sei não. Mais uma mensagem no celular. Você está sozinho? Por que está me ignorando? Por que você é assim comigo? Você está sendo muito imaturo agora. Tá bom. Se você vai ficar assim comigo, o Turner é muito mais gostoso. Bom, claramente, essa é a namorada. E ele pergunta quem é você. Cara, tipo assim... Não dá pra suspeitar que é ex-namorada, mano? Se ele acabou de ir na loja e falaram que ela estava lá... Pô, ele tem que suspeitar que é ex-namorada? Claramente, isso aqui é uma mulher falando e claramente é alguém que ele conhece. Mas beleza. Talvez ele saiba quem é, mas... Não quer acreditar, né? Pode ser também. Aí ele vai ver a câmera. E aí que vai dar merda, né? Ó. Por enquanto, três faquinhas. Mas elas vão sumir. Mais mensagem? Você disse que seremos amigos. Turner, isso não é engraçado. Eu sei que é você. Tá bom. Ele acha que é o tal do Turner. Cara, ele está na minha casa agora. É. Não é o Turner. Obviamente... Óbvio que não era o Turner, mano. Primeiro que essa hora aqui eu já teria corrido pra fora da rua. Tipo assim, claramente, neste momento é muito mais seguro do lado de fora. É muito mais seguro a rua do que dentro de casa. Tá ligando pra polícia. Tem alguém na minha casa. Tem alguém na minha casa. Tem alguém na minha casa. Eu tinha que transformar a polícia e eu tinha que transformar. Por favor, tranquilo. Sente em casa, senhor. O que é a sua localidade? 224 Rollins Boulevard. Os policiais estão em caminho. Por favor, mantenha na linha, senhor. Sim. Ela está por aqui. Noa? Chegou. Chegou a namorada. Sir? Você está lá? Noa! Você está em casa? Eu realmente te amo! O que você quer? O que está acontecendo entre nós, podemos trabalhar juntos! Você precisa de ajuda, Cara! Eu não fiz nada mais pra você! Eu sei tudo! Eu sei por que você me ama! Isso é exatamente por isso! Mas eu te amo! O que é isso? O que você quer? Ele está. Você não merece uma segunda chance! Você sabe que eu posso te tornar para a polícia por isso? Você deseja! E eu vou te matar! Se eu não puder, eu não puder. Eu vou ter trancado há muito tempo, Cara. E ninguém mais se abriu! Ué! Ele não trancou? Ele abriu? Hã? Meu Deus, corre, moleque! É isso, né? Terminamos o nosso filme do Fierce Faron. Com tudo respeito aos criadores e tal, mas, mano... Meio cringe, né? Algumas atuações, claramente, não são das melhores, né? Isso não é uma produção de cinema. Não é nada, tipo, muito bom, muito... Meu Deus do céu! E transformando isso num filme, num curto-metragem... Mano, seja lá o nome que for... A gente vê uns furos de roteiro, vê uns negócios meio esquisitos. Por exemplo, o fato do Noah não perceber que pode ser a ex-namorada que está atrás dele. Eu também achei muito engraçado o final, que ele... Ao invés de trancar a porta, ele abre. E aí, ele dá um gibre na namorada. Na ex-namorada, desculpa. E aí, ele pega a bicicleta e consegue fugir. Ela dá uma facada no ar, assim! É... Uma parte ou outra aí, eu achei assustador. Ainda que esse episódio seja o meu menos preferido. E eu não acho ele tão assustador assim. Mas deu pra se divertir. Deu pra... Deu pra fazer um react aqui, que eu nunca fiz nesse canal. Talvez eu traga outros vídeos aí. Fala o que você acha aí embaixo. E a gente se vê muito em breve. Beijinho, tchau!